E a filha dele morreu no prédio que eu construí? Não foi só ela. E os outros devem ter morrido muito mais gente. Olha onde eu tô com a tia. Olha onde eu te vi parar. Olha onde eu tô com a tia. Tinha me liberado de você. Eu tenho que sair daqui. Você vai me tirar daqui. Eu não vou acabar a interna do seu lado. Eu tô com a tia. 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 Vamos lá. 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 O que é que é a saia? O que ele fala é que a minha filha não é filha dele. O que ele fala é que a minha filha não é filha dele. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.